No segundo semestre de 2012, Alexandre Magno Abrão, o chorão, estava numa fase de consumo intenso de cocaína, tinha problemas não resolvidos com champignon e com frequência perdia a paciência e gritava com as pessoas à sua volta. Depois de muita insistência de sua esposa, Graziella, ele decidiu frequentar uma médica para tratar a dependência química. Numa das conversas que teve com Grazi, ele chegou a revelar que estava muito difícil encarar os fãs e cantar certas músicas, entre elas, Quinta-feira, em que ele dizia Porque essa canção conta a história de um homem que foi consumido pelo vício na cocaína. Mas ela também é uma música que simbolizou a união do Charlie Brown Jr. na sua fase mais produtiva. E essa é a história de Quinta-feira. Quinta-feira foi a faixa de número 9 do disco Transpiração Contínua Prolongada, lançado em 1997, e que alçou o Charlie Brown Jr. numa tacada só ao grupo das bandas mais relevantes do rock nacional, no fim dos anos 90. Essa foi a última música a ser escrita para o disco. Então, antes de entrar na questão da letra e da relação do chorão com a cocaína, eu vou contar essa história. Ah, e tem um detalhe. Lá no final do vídeo, eu vou falar sobre o refrão de Proibida Pra Mim. Sabe aquela história do que é que ele canta depois do refrão? Será que é guerra? Não é, e eu vou provar pra você. Mas como eu estava dizendo, Quinta-feira foi a última música a ser escrita para o disco Transpiração Contínua Prolongada. Então deixa eu resumir um pouquinho como é que a banda chegou nesse disco. Foram cinco anos, entre 92 e 97, a chamada fase do underground, que foi vivida pelo Charlie Brown. Lá atrás eles tinham um som pesadão, bem trash metal, pantera, suicidal tendencies, letras em inglês, e gradativamente a banda foi passando por uma transformação. Por isso, as letras do primeiro disco do Charlie Brown foram escritas nos últimos dois anos, antes da gravação. Então entre 95 e 97, em que eles foram abandonando aquele som pesado e sendo inspirados cada vez mais pelo ska, o hardcore e o reggae. O processo de composição do Charlie Brown era muito coletivo, muitas músicas nasciam nos ensaios. Um dava uma ideia, o outro ia complementando, e o Chorão escrevia compulsivamente. Onde a tinta da caneta pegasse, embalagem de pizza, saco de padaria, essas coisas. E as letras desse primeiro disco refletem a realidade do Chorão e dos outros garotos lá na Santos do fim dos anos 90. E o Charlie Brown conseguiu gravar esse disco depois que eles, através do Tadeu Patola, conseguem uma audição com o Rick Bonadil. Então eles foram lá no estúdio em São Paulo e levaram uma fita. E depois que o Rick decidiu apostar na banda, e eles assinaram o contrato em março de 97 com a gravadora Virgin, eles tiveram que escolher um conjunto de faixas pra entrar no primeiro disco. Porque eles tinham escrito umas 30 músicas, assim. Então, muitas eles descartaram, algumas eles guardaram pro próximo disco, como o Confisco, por exemplo. Só que quando eles pararam pra analisar o repertório, perceberam que tinha muito ska, muito hardcore, e não tinha nenhum reggae. E quinta-feira nasceu disso, da vontade de colocar uma música que imprimisse a marca do reggae naquele disco. É o que o Marcão Brito conta num vídeo aqui no YouTube. Eu lembro que a gente fez aula no ensaio, cada um começou a dar suas ideias aí, principalmente o Pelado, cara. O Pelado é um cara que sempre tocava super bem, assim, o reggae, né, cara, nessa onda dele. Isso que ele tá contando aconteceu semanas antes da gravação do CD. E aí, dentro daquele processo coletivo, eles estavam num ensaio, e alguém deu a ideia da música entrar com uma virada de bateria. Especialidade do Pelado. E o Pelado foi um cara muito decisivo pra essa música. Porque ele cantou aquela frase da guitarra, que é tipo a coisa mais característica da música. Só que ele não tocou isso na guitarra. Sei lá, tava sentado lá no banco da bateria, e ele cantou a frase. O Tiago Castanho ouviu aquilo e traduziu em notas na guitarra dele. E foi assim que nasceu essa parte mais característica de Quinta-feira. Tanto que a música é acreditada a todos, mas lá no encarte aparece. Música, Pelado e Charlie Brown Jr. Aliás, como Quinta-feira surgiu Em Cima da Hora, ela é a única música desse disco que não tem uma demo na fita do Alô Som Teste. Você não sabe quem que é o Alô Som Teste? Cara, essa história é muito boa. Nos cinco anos de underground do Charlie Brown, eles gravaram diversas fitas demo. Só que isso era uma coisa cara, porque você tinha que marcar um estúdio. Às vezes, um estúdio de qualidade só tinha em São Paulo. E em vários momentos, eles estavam quebrados, não tinham dinheiro pra pagar os estúdios, ou ficavam devendo. Até que o Marcão teve a ideia de comprar um gravador, pra que, em vez de eles terem que toda hora pagar um estúdio, eles tivessem uma gravação. E o Chorão apelidou esse gravador de Alô Som Teste. Porque sempre que eles iam usar, tinha que fazer uma... tinha que ver se tava funcionando. Então, sei lá, alguém pegava o microfone e ficava ali, Alô Som Teste. E aí ganhou esse nome, Alô Som Teste. Então, a demo que eles mostraram pro Bonadil, em São Paulo, é a chamada demo do Alô Som Teste. Só que ela não tinha quinta-feira, porque quinta-feira só apareceu depois. Então tá, e a letra de quinta-feira, do que ela fala? Em 2003, o Chorão comentou todas as letras que estavam no acústico MTV, inclusive quinta-feira. E revelou que o homem que falava a verdade, e que deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do frio que mata, tinha gastado tudo que tinha com a cocaína. Quinta-feira é uma música que fala a história de um cara que caiu na cocaína forte, e acabou com tudo que ele tinha na vida, e foi parar na rua, o cara tava mal, e é um cara que tinha tudo pra vingar, correu pro lado errado. Ou seja, o cara tava se aquecendo porque ele tava morando na rua, e tava contando o que ele passou pela droga, mas as pessoas não davam ouvidos, porque elas também estavam viciadas, e não queriam acreditar que a droga também acabaria com a vida delas. E o recado que ele tava dando é que a cocaína parecia inofensiva, mas o dominou. É aquela coisa de você sempre subestimar a droga, é só hoje, é só amanhã, e o negócio vai tomando conta, e o que é a hora vira o tempo todo e dominou. É muito interessante hoje a gente assistir a esse vídeo do Chorão falando sobre a letra, e tentar perceber um certo constrangimento no olhar dele, uma vez que ele morreu vítima de overdose de cocaína, e usou ela em diferentes períodos da vida. E eu vou falar sobre isso mais pra frente. Outra coisa que ele colocou na letra é sobre essa coisa de que tá todo mundo oferecendo, né? Quem entra, não consegue, mesmo que não queira mais usar, sempre aparece alguém, né? O difícil é desviar de quem tá sempre querendo. Ela mantém a porta aberta, ela te faz instrumento, vai te dominar, se já não dominou. E teve mais, ele falou lá no making of, sobre a fama da cocaína de ser a droga dos ricos. Na visão dele, a cocaína não é uma questão de falta de oportunidade, e sim de escolha pessoal. E a gente fala muito da violência, violência... Bom, se for assim, o próprio Chorão foi responsável pela sua escolha. Ele teve altos e baixos, idas e vindas com essa droga ao longo da vida. No terceiro disco da banda, Nadando com os Tubarões, tem uma música chamada A Banca, que é um rap, e tem um trecho muito emblemático sobre isso, em que ele diz... Cocaína mata um, mata vários, escraviza o mais fraco, eu já fui um otário sim, hoje estou bem, já larguei, me curei, foi bem melhor pra mim, mas conheci vários manos que foram até o fim. Aliás, essa música não está no Spotify, assim como outras desse disco, alguém sabe explicar o motivo? Mas enfim, voltando lá pra letra, o Chorão disse que estava bem, tinha se curado, mas ele acabou voltando pra cocaína. A Graziella Gonçalves conta sobre isso no livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz. Ela fala que até 2010, o Chorão fazia uso ocasional da cocaína nas turnês, e isso foi se tornando cada vez mais frequente. Porém, aquilo que parecia inofensivo, o dominou. Eu sabia que uma vez ou outra podiam rolar drogas nas turnês, o Alexandre nunca negou isso, mas era algo que nunca havia interferido na nossa convivência até então. Quando acontecia, ele chegava em casa com a culpa estampada no rosto e acabava me contando tudo, sempre pedindo desculpas. Porém, de repente, o ocasional passou a ser habitual. Quase toda semana eu percebia que havia algo errado com ele. Era só apertar um pouco o que ele me contava. Era a cocaína. Não vou contar aqui toda a história de dependência química do Chorão, mas só vou dar uma resumida porque ela tangencia quinta-feira. Afinal, o Chorão está cantando sobre uma armadilha em que ele mesmo caiu. Aliás, numa das recaídas, ele disse isso à Grazie. Sempre muito seguro de si, ele continuava a falar que estava no controle, que era algo temporário e que eu tinha que acreditar nele. Então, resumindo a história, a Grazie, ela conta que em 2010 a coisa começou a fugir do controle. À medida que o Charlie Brown se tornou uma banda madura, o Chorão, ele também teve que lidar com a queda nas receitas, né? O valor dos cachês diminuiu, que teve algumas polêmicas, a história do Marcelo Camelo, a história das brigas lá com o Champignon. Teve a cicatriz do fim da primeira formação, que até o fim da vida ele não conseguiu superar. Tanto que tem o retorno e ele continua se estranhando com o Champignon várias vezes. E ele era um cara que cobrava muito dos colegas e de si mesmo, sempre querendo alcançar resultados maiores, sempre achando que nunca era o suficiente. E no documentário Chorão, Marginal Alado, de 2019, vários depoimentos vão nessa linha de que a cocaína acabou sendo uma válvula de escape para todas essas coisas. Só que aí o que acontecia é que ele começava a ficar irritado, começava a perder a paciência, aí rolaram crises de ciúme com a Grazi, a relação entre eles começou a ficar meio complicada. Lá pelo segundo semestre de 2012, ela relata a seguinte conversa com o Chorão. Ele confessou que estava difícil encarar os fãs. Dizia que era muito doído cantar algumas músicas como quinta-feira, sobretudo o refrão, E o corpo de Chorão foi encontrado, então, sem vida, no dia 6 de março de 2013, e um exame do Instituto Médico Legal de São Paulo constatou que ele tinha 4,7 microgramas de cocaína por mililitro de sangue. Mas essa é uma história pra eu contar com mais detalhes num outro vídeo. Quinta-feira foi o quarto single do disco Transpiração Contínua Prolongada, depois de O Coro Vai Comer, Proibida Pra Mim e Tudo Que Ela Gosta de Escutar, se bem que ela foi o segundo clipe do disco. E foi trabalhada entre o fim de 97 e o começo de 98. Aliás, quando quinta-feira estava sendo trabalhada, a banda já estava atingindo o disco de platina, com 250 mil cópias, o que foi potencializado muito pela canção Proibida Pra Mim. Uma história que eu contei aqui, se você não viu ainda, o link apareceu aqui em cima. Então deixa eu falar sobre o refrão dessa música, muitas pessoas sentiram falta disso no vídeo, né? E vamos lá, a questão é o seguinte, o que é que ele canta no refrão, quando ele diz assim, Se não eu quem vai fazer você feliz? Será que é yeah? Será que é guerra? Por que ele falaria guerra? No encaixe do disco não tem nada, aparece ali, Se não eu quem vai fazer você feliz, e a letra segue. Se você olhar no Spotify, vai estar ali, Se não eu quem vai fazer você feliz, guerra. Só que tem um detalhe, as letras do Spotify são fornecidas por uma fonte aberta. É uma página em que qualquer um pode entrar lá e fazer alterações, é como se fosse uma Wikipedia, assim, sabe? Não são as letras oficiais. Então, eu vou mostrar pra vocês agora a voz isolada do Chorão cantando esse trecho, e você vai concordar comigo que o que ele fala é yeah-ra. Se não eu quem vai fazer você feliz, yeah-ra, 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 yeah-ra. Eu não é. Ah, mas tem um show em que ele canta guerra, porque o Zé Cabaleiro canta guerra. Mas aí eles estão brincando com essa polêmica, entendeu? Então tá solucionado o mistério de Proibida pra mim, e essa foi a história de quinta-feira. Tornando-se membro do canal, você volta nos temas dos vídeos e também assiste a vídeos exclusivos. O botão tá lá embaixo, a contribuição é de menos de 10 reais por mês. Era isso, e até a próxima.